Aonde? Come, licorce, beijo! Aonde? Talvez eu tenha um dedão Mas hoje eu vou me mostrar Eu sou a luz das estrelas Sou o bicho raro do ar Mas acompanhando o bicho A coisa da vida Eu sou o medo de amar Tá muito dramático Sou, agora, ó aqui, ó Fraco Adore É um homem? Aqui, ó O pep do jogador Eu sou Eu fui Eu vou Mais um homem TAC, TAC, TAC O seu sacrifício A praga da água travou Vai E sonho do vampiro Cara, eu não ganho, gente, ó Cara, eu tô meio triste Viram, mas eu tô meio doido Eu sou A vela que acende É sério? Sou A luz do ar A luz do ar? Sou A beira do abismo Eu sou O tudo O nada É, crincano Não nega Você me pergunta Por que? Por que? Oh, meu filho, não tenho essa música Eu perdi o extremo Eu perdi a sequência Da fogo da água e do ar Eu sei você todo dia Mas eu sabe que é bom ou ruim Não tem como editar pra nós voltar Não tem como editar pra nós voltar Mas saiba que eu estou em você Sutar Mas você Eu me feiti Nas dengas eu sou o telhado Eu sou o caminho A pescado, pescador Oh, tá, trocou, tudo a letra A letra, aqui, ó A letra do A, dos sonhos Tubarão, o que? Tubarão, o que caralho? Não tem tubarão aqui na letra Ah, não tem o que? Aqui embaixo que já Da visão Eu Mas eu sou Eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O início Agora é tramatina O fim O beijo E eu vou no meio E eu vou no meio O fim E o meio Não, é o meio Eu vou no começo O início O fim E o meio O fim O fim E o meio A que seu roso A que seu roso O fim O fim O fim O fim O fim Tchau.